Social-democratas, verdes e liberais assinaram nesta terça-feira o Pacto de Coalizão, que sob o lema Ousadia para Mais Progresso, guiará o futuro governo da Alemanha, que toma posse amanhã com Olaf Scholz como chanceler. Scholz afirmou que as negociações entre os três partidos têm sido boas e rendido resultados que ajudarão a organizar o progresso na Alemanha. Segundo o novo governo, que substitui 16 anos de poder da CDU de Angela Merkel, a primeira tarefa será combater a pandemia e também promover grandes mudanças estruturais, a principal delas combinar a neutralidade climática e o bem-estar no primeiro país industrial da Europa e a quarta maior economia do mundo.